O governador do estado da Paraíba, João Azevedo, assinou um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça da Paraíba para a implantação da Patrulha Maria da Penha. A solenidade aconteceu no Palácio da Redenção. O trabalho terá início primeiramente em 27 cidades da Paraíba, incluindo a região metropolitana de João Pessoa. A patrulha realizará um trabalho ostensivo preventivo para acompanhar mulheres em situação de violência doméstica e familiar. A novidade do projeto este ano é a disponibilidade da Ronda no ato de solicitação das medidas protetivas. A gente vai fazer de uma forma diferente. O município de João Pessoa já trabalha com a Ronda Maria da Penha, que a Ronda vem atuar logo após a concessão da medida. A patrulha vai fazer uma atuação ainda mais incisiva desde a delegacia. Então, antes mesmo dela ser deferida ou não analisada, ela já está sendo monitorada pela patrulha. A Secretaria da Mulher vai ter o papel de coordenar um grupo multidisciplinar e um grupo de trabalho que inclui uma parceria com o Tribunal de Justiça, com a Secretaria de Segurança, por meio das polícias militar e civil. E nós vamos monitorar a vida das mulheres que têm medidas protetivas. E aí entra o nosso papel nessa comunicação, nessa intermediação, de comunicar que aquela medida solicitada foi deferida para que assim a patrulha possa fazer a fiscalização da decisão judicial. Ao fazer alusão ao mês de março, quando é comemorado o mês da mulher, Rosane Araújo, promotora de justiça, registrou que existem muitas mulheres vítimas de todo tipo de violência e que por vezes sequer sabem que estão sendo agredidas. Isso é um espaço, uma seara que precisa ainda ser marcada, esse território, enfim, porque a igualdade é um princípio básico de um Estado democrático de direito. Esse adjetivo faz a diferença, democrático. Democrático inclui igualdade e liberdade para todos e todas. O presidente do TJPB, Márcio Murilo, por sua vez, lembrou que o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo TJ tem apresentado efetivos resultados no tocante ao combate à violência doméstica contra a mulher. O judiciário é um órgão competente que julga que dá a eliminar de afastamento dos agressores. É dever constitucional do judiciário participar dessa rede de proteção à mulher. O governador do Estado da Paraíba, João Azevedo, definiu a Ronda Maria da Penha como uma porta de acolhimento. Segundo ele, mais de 50 atividades serão realizadas durante o mês de março. Isso é uma continuidade, é mais uma ação que hoje se lança aqui e vai começar dentro dos próximos dias. A gente já estará com essa ronda aí à disposição das mulheres que identifiquem, que queiram e que estejam cadastradas dentro do programa de proteção. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. Aplausos